Vamos falar agora de um problemão aí que o pessoal da Rua 15 de Novembro, o centro de Blumenau, outras ruas famosas aí do centro, mas também um calçadão que nós temos ali no centro, que é o Calçadão Bricheimer, rua muito bonita do centro, só que o problema é a falta de segurança. Tem uma onda gigantesca aí de furtos, arrombamentos, gente perabulando na região central de madrugada, estão entrando nas lojas e trazendo prejuízos e dor de cabeça aos comerciantes. Reportagem no ar. Esta é a Rua Capitão Euclides de Castro, o famoso Calçadão Bricheimer, aqui no centro de Blumenau. Há cinco anos a comunidade ganhou esse calçadão, que antes era uma rua com passagem de automóveis entre a Rua 15 e a Rua Curtierig, que agora está em obras também de revitalização. E é um calçadão muito bonito. A gente pode perceber aqui nas imagens do Adriano Raulino, várias mesas colocadas no meio, muitos comércios, lojas, restaurantes, cafés, enfim. É uma vida ativa aqui no centro de Blumenau. Único calçadão com pedestres aqui passando no centro da cidade, em toda a cidade de Blumenau. Só que agora os comerciantes estão com uma baita dor de cabeça, que é a falta de segurança pública aqui nessa região central da cidade, especialmente durante as madrugadas. Não só aqui no Calçadão, mas como na Rua 15, porque tem um homem que está entrando aqui nas lojas durante as madrugadas. Nós temos imagens de uma farmácia que fica na Rua 15, já quase lá perto da prefeitura, que na sexta-feira passada foi invadida por esse homem, que chega de bicicleta, acaba entrando no estabelecimento, furta dinheiro, materiais. E nessa semana teve um arrombamento também aqui no Calçadão Bricheimer. Foi numa loja de materiais de skate, de esportes, enfim. E o homem chega na frente, dá uma olhada, observa, sabe que tem câmera, sabe que está sendo filmado. Mesmo assim, isso não inibe a ação dele. Ele volta depois de um tempo com o pé de cabra e acaba quebrando a porta, trazendo prejuízos para o comerciante e faz o furto. Levou alguns materiais, alguns equipamentos e uma pequena quantidade em dinheiro. Foi de segunda para terça-feira esse arrombamento nessa semana. E na semana retrasada teve um outro arrombamento aqui nessa loja de chá também. E a suspeita é de que seja o mesmo criminoso, o mesmo ladrão, o mesmo arrombador. Nós conversamos aqui com a moça que trabalha nesse comércio. Ela relata como tudo teria acontecido e a preocupação dos comerciantes aqui dessa região, que inclusive agora pela manhã fizeram uma reunião aqui com alguns lojistas, com a segurança privada para tentar amenizar esse problema. Mas o que eles querem realmente é segurança pública aqui no centro de Blumenau. Pelas imagens, aparece só um homem branco. Ele chega de bicicleta. Pelo que a gente percebe, ele sabe bem onde tem as câmaras, então ele olha bem. Ele, no nosso estabelecimento, ele só levou dinheiro, né? Ele não levou mais nenhum pertence e não mexeu em mais nada, assim. Só no dinheiro que a gente tem no caixa. Quebra a porta, faz estragos para entrar no comércio. Exatamente. Ele quebra a porta, ele quebrou grade, faz estragos para entrar. Isso também já é um grande despesa, né? É um grande problema para a gente, né? Aqui são pequenos negócios, né? E mesmo assim, a gente tem uma equipe de segurança que fica monitorando pelas câmeras, né? Então todo mundo vai para casa, mas chega em casa e ainda se sente inseguro. Chega aqui e ainda se sente inseguro porque se depara com uma situação dessas, né? Olha, eu acredito que além do monitoramento da polícia, né? Eu acredito que pelas obras não estão conseguindo fazer todo o monitoramento que deveria ser, né? A gente vê durante o dia eles passarem, mas de madrugada provavelmente não acontece, né? Então a gente acredita que isso já ia ajudar um pouco a evitar esse tipo de transtorno, né?